Olá, amores, tudo bem? Como estão? Como estão as famílias? Eu estou bem, graças a Deus, e minha família também. Vamos ouvir mais uma história? Quem topa? Eu topo, eu topo sempre. Então, vamos lá abrir o nosso portal. O livro que eu trouxe hoje, olha, é bem legal. Doze lendas brasileiras, da autora Clarice Lispector, que nós homenageamos esse ano, nos 100 anos de Clarice Lispector. É o ano letivo Clarice Lispector. Da editora Rocco, Pequenos Leitores, Ilustrações, Suriara. E eu trouxe uma lenda, a lenda do mês de outubro. A fruta sem nome. Neste mês, cai o dia das crianças. Além de brinquedos, por que não lhes contar sobre a fruta desconhecida? No tempo de nossa tatatatataravó, simplesmente as árvores cresciam lindas, mas sem dar frutas. Além do mais, não havia boas raízes para o repasto bom. Como se pode imaginar, a fome se espalhava entre os bichos. Aí, como quem não quer nada, espalhou-se um boato. Na floresta amazônica, crescia uma árvore especial. Árvore com dom de encantamento. Da fruta? Perguntavam-se os bichos. A resposta veio da arara tagarela. Da fruta gostosa. Havia, porém, um mais. Para colher a fruta, era preciso conhecer antes o seu nome. Os bichos pensaram, pensaram e pensaram. E resolveram perguntar o nome da árvore mágica Atupã. Este não se fez de rogado. Olhem, é Moçá, Moçá, Moçá. A anta começou a repetir e a repetir o nome pelo caminho para não esquecer. Mas encontrou uma velha egoísta, que queria comer sozinha todas as frutas. Olha que gulosa. Anta, amiga minha, quer trazer para mim uma mugá, mucungá, muculungá? A anta ficou pasma e atrapalhou-se quanto ao nome que vinha repetindo. O jeito era outro bicho pedir a Atupã o nome da fruta. Mal pensaram e logo agiram, obtendo o Quati, o nome esquecido. Mas também encontrou a velha maluca e se atrapalhou. Se atrapalhou para valer mesmo. Depois foi a vez do macaco que ameaçou a velha. Esta, contudo, disse um nome qualquer para a fruta. E adeus, memória do macaco. O jacaré também caiu na cilada. Chegou então a vez do jabuti, que tem casco de tartaruga. Foi perguntar a Atupã o abençoado nome. Atupã quis desiludi-lo. Você não é de nada com sua vagareza. A velha te pega antes que você dê dois passos. O jabuti, porém, não desanimou. Confiava na sua esperteza que era maior que sua lentidão. Além do mais, era bicho insistente. Aprendeu o nome e tocou a sua flautinha, repetindo o nome e depois a mesma melodia. Aí a velha foi se achegando, sabida, e gritou, Filhinho, também quero uma mugá, mucungá, muculungá. Mas o jabuti continuou dizendo, mucá, mucá, mucá. Quanto mais a velha queria atrapalhar, mais o jabuti repetia o nome certo. Fez-se de surdo e tocava a flautinha sem esquecer o que Tupã lhe ensinara. A velha ficou danada da vida e começou a bater no seu casco. Mas embaixo do casco o jabuti cantava. Quem ficou atrapalhada foi a velha raivosa. O jabuti é bicho bom e ensinou o segredo aos outros animais. A fruta era uma delícia e a comilança foi grande. É claro que o jabuti regalou-se. Mas tem uma coisa. Ficou até hoje com o casco rachado por causa da surra que levou da velha. Não é linda essa história? Muito bonita mesmo. Um beijo grande de Tia Margot. Vamos fechar o nosso portal. Ficou até hoje com o casco rachado por causa do 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 casco rachado por